Olha os cachorrinhos aqui ó, na TV Pai Eterno, a igreja que abre as portas para os cachorrinhos. TV Pai Eterno aqui ó, TV Pai Eterno, aqui no último cerimônia do Lava Pés. Aqui ó, os cachorrinhos, os cachorrinhos, os cachorrinhos, olha aí, os cachorrinhos, hein? Os cachorrinhos, olha aí. Cerimônia do Lava Pés aqui, transmitido pela TV Pai Eterno hoje, dia 6 de abril de 2023, aqui ó, ao vivo TV Pai Eterno, direto de Trindade, Goiás, mostrando aqui os cachorrinhos assistindo a missa aqui no Santuário do Divino Pai Eterno, lá em Trindade, Goiás. Hoje dia 6 de abril de 2023, aqui em plena quinta-feira santa, quinta-feira santa, aqui do Azaray tá lembrando, quinta-feira santa. Canal Clário Gós mostrando momentos pitorescos aqui da nossa televisão brasileira e da TV Pai Eterno aqui ó, ao vivo, tá ao vivo, aqui ó, ao vivo, ao vivo. E aqui a cerimônia do Lava Pés, hoje quinta-feira santa, né? Tem os cachorrinhos assistindo a missa, tranquilamente, tranquilamente ali, dois cachorrinhos assistindo a missa na igreja. A igreja do Divino Pai Eterno, a igreja que é dos cachorrinhos também. Tinha um, tem um santo aí que é o Santos Cachorro, como é que é o nome do Santos Cachorro? Aquele santo lá da ilha de Paquetá, da igreja da ilha do Paquetá, no Rio de Janeiro. Tem o Santos Cachorro, esqueci o nome do Santos Cachorro. Mas quem tá assistindo aí, vai ver, entendeu? Vê aí, ó os cachorrinhos, os cachorrinhos, os cachorrinhos, os cachorrinhos. Ó os cachorrinhos, ó os cachorrinhos, que maravilha aqui ó. Os cachorrinhos, os cachorrinhos, maravilha. Eles ali ó, assistindo a missa aqui, Divino Pai Eterno aqui, aqui em Trindade, Goiás. É isso aí pessoal, feito o registro do canal Clário Borges do YouTube na internet. Goiás. Goiás.